Espera, agora se tivesse um jatinho, era rapidinho. Já que tá aqui, você já bateu jato. Aí eu tava com um jatinho e levou, levei, rapaz. Pode cair na piscina, não tem nada não. Mas aí o piscina tem que limpar, porque vai cair espuma suja, né? Mas você evita, aqui não tem necessidade de deixar cair dentro, não. Aí, ó, jogou, faz por partes. E sem ser... Sem ser no calorão, porque senão ele seca rápido. Faz de manhãzinha ou à tarde. Aí, Maranhão, tá vendo? Tá vendo? Eu não vou levar, porque a espuma não limpa, não adianta, tá? Tem que ir no lugar que preencher o produto, esfregar só naquele local. Aí você não vai ter força e vai ficar limpo por igual. Sem dúvida. Olha a diferença, já viu? Agora, o grito mesmo, ele vai ficar com jato, que você vai arrancar até esse modo. Aqui o produto amolece, com a força da água, sujeira... Aí eu já posso aplicar o produto e já não vai imediato ou deixar um pouco? Jogou por igual, um pedaço bom. Mas por que você faz essa aqui de lá, aqui, a lagoa. Fez aqui o chato. Esfregou, inchado. Aí você faz o corredor. Faz por partes. Você aproveitar o produto, entendeu? Aqui já tá limpo, ó. Aí, Maranhão, tá vendo? Só a mangueira agora. Olha a mangueira do lado aí, ó. Tendo esse produto de jato, cara, você não precisa de mais nada. Você fala no jato, bota o produto dentro do jato. Não, joga o produto e mete o jato em cima. A pressão da água. A pressão. Mas aquela mina lá, ó. Aquela lá, se você ver a pressão que eu tenho ali, é violenta. Não, se você tem pressão boa, você usa, se puder usar. Olha a diferença. Só na vassourinha. Aí, tá vendo, Maranhão? Eu falei pra você que você tava encardido. Não, tá suja. Você quiser agora, você pisar descalço. Quanto é limpo? Pois é. Essa cor é não modelo, né? É. Ela varia de cores. Eu pensava que era essa aqui. Não. Não, ela varia de cores. Tem umas vermelhas, tem umas verdes. Aí, ficou uma escama de peixe. Como eu te falei, é o brilho. Agora, pra ele passar aí, ele tem que misturar ela ou passar por? Não, essa aqui é pura. Essa primeira compensa puro, né? Precisa dar 100%. Mas se você dobrar ele, vai sair. Mas não vai ficar tão bonito. Não é o mesmo tom da pedra da casa do... Daquele médico lá da saída, Maranhão? Porque ele limpa as piscinas. A piscina dele é toda na pedra também. O caseiro fez a limpeza total. É o mesmo tom. Então, é essa quantidade que você trouxe. Pra ficar bom pra você. Só nessas quatro aí que eu fiz. Não tá moeda. Não trava. E quando ela seca, ela fica ainda mais bonita. Porque ela brilha. Viu? Não tem força. Você faz várias coisas de boa, não? O produto já é bom. Não sai de quanto. Aí, igual você tá falando aí, Maranhão. Você tá batendo aí. Você tá vendo? Hora que você vim com aquele chato lá de pressão... Limpa mais ainda. Limpa mais ainda. Ficou quase só a agulha diluindo. Você viu, né? E aí? Vim que igual. Aí tem que deixar secar. Saiu a sujeira toda. Não saiu? Uhum. Essa aqui eu não joguei, ó. Só escorreu. Joguei essa aqui. Essa aqui. Que era pouco no copo, né? Pode fazer dez litros mesmo. Um galão. Um jato e um pouco mais, entendeu? Aí você acha que é bom comprar... Se você quiser fazer tudo, sabe? Aí eu consigo, igual eu falei. Você ganha na compra agora, né? Porque... Você tá...